Faz tempo que eu preciso falar com você Esse ano todo tentei te esquecer Não dá você tá dentro do meu coração Eu acho que esse caso não tem solução Por isso eu vim aqui agora te dizer No jogo do amor aprendi a perder Quem sabe um dia você não me diga não E tire de uma vez de minha solidão Pensei em te fazer uma canção depois Ou escrever palavras de paixão a dois Mas acho que é melhor eu só dizer assim Assim, eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não entendi por não saber o que é melhor Cada um por si, todos na pior Talvez a gente tente ser feliz assim Você aí tão longe às vezes pensa em mim E eu aqui achando que ser livre é bom Sonhando com teu nome em cor neon Quem sabe um dia você não me diga não E tire de uma vez de minha solidão Pensei em te fazer uma canção depois Pensei em te fazer uma canção depois Ou escrever palavras de paixão a dois Mas acho que é melhor eu só dizer assim Assim Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Faz tempo que eu preciso falar com você Esse ano todo Esse ano todo tentei te esquecer Não dá você Tá dentro do meu coração Eu acho que esse caso não tem solução Por isso eu vim aqui agora te dizer No jogo do amor aprendi a perder Quem sabe um dia você não me diga não E tire de uma vez de minha solidão Pensei em te fazer uma canção depois Ou escrever palavras de paixão a dois Mas acho que é melhor eu só dizer assim Assim Eu amo você 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 Eu amo você